O último dia de férias Eu volto e ir lá na escola nova Fazer o que lá? Ter o primeiro contato com o inimigo E o que dizem é que desde quando o barão morreu A escola ficou assombrada pelo fantasma dele Barão Von Staffen Melhor não, Frida Só quero ver se esse fantasma do barão existe mesmo Prazer, barão Von Staffen Melhor não é uma jovem Nada irá me acontecer Vida! A volta às aulas nunca mais será a mesma Cebola, a gente tem que encontrar a Frida O barão pegou ela Pra esquerda ou pra direita? Eu não sei, Cebola Esse mapa vem mudando de ideia Agora vocês vão ver o que acontece Com quem não responde corretamente as perguntas O barão Von Staffen Vem me salvar, Eugênio Vem me salvar Conspiração Filmes Moonshot Pictures E Fox Film Apresentam Eu e meu guarda-chuva Eu também achei muito divertido Pena que me deu uma dor de barriga Breve no Cinemas Breve no Cinemas Breve no Cinemas